Pela gentileza, saudando o senador Cristóvão Buarque pelo pronunciamento proferido a poucos instantes, com a parte que muito enriqueceu a fala do senador Reguffe, com análise muito precisa do que o Brasil necessita nesta quadra. Estamos diante de uma encruzilhada. Nas próximas eleições, o Brasil, a certo passo, apruma em direção ao futuro melhor que todos nós queremos, ou, infelizmente, teremos essa circunstância atual agravada em vários de seus aspectos. Então, senador Cristóvão, mais uma vez, ouvi-lo foi uma satisfação, mais do que uma satisfação, um aprendizado constante, no alto da sua sabedoria, da sua consciência política, do seu discernimento. Então, antes de tratar o assunto que me traz à tribuna hoje, gostaria de felicitar a Vossa Excelência e, como filiado ao PSDB, agradecer ao PPS pela oportunidade do diálogo. A oportunidade que o PPS nos confere, através da sua decisão em Congresso, realizado no último final de semana, possibilitará ao Partido da Social Democracia Brasileira, através do nosso candidato a presidente, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Esse diálogo tão necessário para que estas vozes de moderação e de preocupação com o futuro do Brasil possam se entender e apresentar uma proposta que traga na sua expressão esperança para o Brasil e para o seu povo. Não podemos perder essa oportunidade do diálogo. Como filiado ao PSDB, agradecemos ao PPS essa oportunidade. E me somo ao senador Reguffe ao lamentar a decisão do partido. Pode parecer contraditório, mas o primeiro turno serve exatamente para isso. O primeiro turno serve para que cada legenda possa apresentar os seus postulantes, suas candidaturas. E, naturalmente, o processo político-eleitoral, sobretudo o debate político-brasileiro, perde muito com a sua ausência numa candidatura presidencial. A fala parece paradoxal, mas acredito que é entendida, por V. Exª, pela contribuição que já deu e vem dando e que dará à política de Brasília e, principalmente, à política do Brasil. Mas venho, Sr. Presidente, nesse instante à tribuna para falar em defesa dos municípios brasileiros, muito particularmente os municípios do Nordeste e, de forma muito mais especial, os municípios da Paraíba. O Governo Federal, desde novembro do ano passado, 2017, prometeu um aporte financeiro aos municípios, uma ajuda financeira na ordem de R$ 2 bilhões, através da medida provisória 815, que foi publicada já no final do ano, que encerrou no dia 29 de dezembro, depois de muita pressão, depois de muita exigência, para que Sua Excelência, o Presidente da República, pudesse cumprir compromisso firmado com os prefeitos. A medida provisória foi editada, os prefeitos passaram a ter uma esperança no recebimento deste aporte financeiro extraordinário, para fechar as contas do ano de 2017. Infelizmente, não foi possível a efetuação do pagamento deste aporte financeiro no exercício fim do exercício passado e os prefeitos estavam com a expectativa que, em janeiro, esta ajuda extraordinária seria dada. Ocorre que, até o momento, o recurso ou os recursos não chegaram às prefeituras e não serão creditados na conta dos municípios, no fundo de participação, como era a esperança dos municípios. Além de não ter chegado, nós já estamos no dia 28 de março, praticamente o mês de abril batendo as portas, é o primeiro trimestre do ano sendo encerrado, sem que este repasse tenha sido feito. E o que é mais grave, há uma frustração enorme para ser consolidada, senador Zé Medeiros, porque o repasse não será feito através do reforço da cota-parte de cada município do fundo de participação dos municípios. De acordo com o texto do PLN nº 118, serão R$ 600 milhões para a educação, R$ 1 bilhão para a saúde e R$ 400 milhões para a assistência social, distribuídos de acordo com os índices de repasse do FPM. É claro que toda ajuda é bem-vinda, mas não foi o que foi prometido aos prefeitos, para que eles pudessem ter algum nível de liberdade e autonomia no que diz respeito à aplicação desses recursos e equilíbrio das contas da Prefeitura. Então, o repasse, quando ocorrer, será através de vinculações para a educação, para a saúde e para a assistência social. E ontem, dia 27, o Ministério do Planejamento informou que os recursos já estariam disponíveis nos três ministérios. Hoje, contudo, saiu duas portarias no Diário Oficial, uma regulamentando o repasse de R$ 400 milhões via Fundo Nacional de Assistência Social e uma outra do Ministério da Saúde, regulamentando o repasse de R$ 1 bilhão via fundo a fundo na área de saúde. No entanto, a portaria do Ministério da Saúde foi publicada com erro e, mais uma vez, estados como a própria Paraíba, além dos estados do Pará, de Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, a sua Santa Catarina, ficaram de fora da portaria publicada com erro pelo Ministério, o que vai retardar ainda mais o repasse dessa ajuda, que já não ocorrerá, repito e insisto, através do fundo de participação. Será destinado cotas para a educação, para a saúde e para a assistência social. Então, nós estamos aqui, em primeiro lugar, para repudiar a postura do Governo Federal, repudiar a falta do compromisso com os prefeitos. Os prefeitos mobilizaram-se e essa mobilização nasceu na Paraíba, através da participação de muitos prefeitos paraibanos. Não quero aqui citar aqueles que participaram, porque vou pecar naturalmente por omissão, mas Roberto Baima, por exemplo, de Bom Jesus, para citar apenas o caso do prefeito Roberto Baima, de Bom Jesus, fez uma articulação imensa com a Confederação Nacional dos Municípios. Foi uma grande jornada vencida até aqui. Os prefeitos sabem exatamente do que eu estou falando. E, até agora, só frustração, só promessa, só adiamento. O apelo que eu faço nesse instante é para que tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério do Desenvolvimento Social façam o pagamento imediatamente, já que o recurso está disponível nesses ministérios desde o último dia 13 de março, quando o PLN foi estacionado. Então, os recursos já estão disponíveis e a burocracia, a letargia, a lentidão, o marasmo, em alguns casos, a omissão do Governo Federal e dos seus respectivos ministérios, para o repasse dessa ajuda tão necessária aos municípios, apesar de ser uma ajuda insuficiente, modestíssima, incapaz de resolver a grave crise que os municípios estão enfrentando. Então, ainda falta publicar a portaria do MEC, do Ministério da Educação, que vai repassar 600 milhões do total de 1,4 bilhões deste aporte financeiro para os municípios. E aí, como se diz na Paraíba, como se diz no Nordeste, depois de queda coice, como se não bastasse toda essa artimanha que o Governo Federal fez enganando, lubridiando, numa postura de engodo realmente aos municípios brasileiros, e os prefeitos e prefeitas foram enganados pelo Governo Federal, é isso que tem que ser dito com toda clareza, com toda firmeza nesse instante. E aqui a minha voz é uma voz municipalista, em defesa das cidades da Paraíba, dos nossos municípios, mas do Nordeste do Brasil, como eu disse, depois de queda coice. Vem agora a notícia do aumento da taxa de administração cobrada pela Caixa Econômica Federal na gestão dos repasses de contratos entre União e Municípios, em especial no caso das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são utilizadas para ajudar os Estados e os municípios na sua carência de recursos. Então, até o início deste ano, a taxa de administração para uma transferência do Governo Federal às prefeituras para uma obra ou um contrato viabilizado através de uma emenda parlamentar era de 2,5%. Então, até a presente data, a emenda parlamentar, a Caixa cobrava uma taxa de administração de 2,5%. Em janeiro, o Ministério do Planejamento editou uma instrução normativa com novas regras para esses repasses e foi feito um chamamento público para definir a instituição financeira. A Caixa foi a escolhida e alterou os novos valores, pasmem, para uma faixa de 3,4% até 11,9%, quase 12% de taxa de taxa de administração. Então, o que era cobrado até então de 2,5% das emendas parlamentares, a partir desse chamamento público feito pelo Ministério do Planejamento, onde a Caixa Econômica foi a vencedora, teremos uma variação de 3,4% a 11,9%. Eu vou, inclusive, apresentar aqui os percentuais de forma detalhada para que fique registrado e eu possa, desde já, lembrar que a Caixa Econômica em 2017 teve um lucro de quase 12 bilhões de reais e agora, em cima das emendas dos senadores, das emendas dos deputados, serão cobradas essas taças que são absolutamente extorsivas, que são absurdas, porque descontarão das pequenas cidades, descontarão dos pequenos municípios. A tabela era para estar aqui, mas não está. Eu vou pedir a Maurício, traz aqui a tabela, porque eu naturalmente não memorizei os números. Senador Cássio. Senador Zamedeiros, por gentileza. Pois não. E só para complementar.